Poucas pessoas sabem a hora de parar, e aí entra um dos grandes perigos que é a ganância. Então, qual é o momento em que você se dará como uma pessoa satisfeita? Então, existe uma diferença muito grande entre você ser bem sucedido, ter dinheiro, ser rico, ser normal, tranquilese, não tem problema nenhum. O problema é quando o cara já entra naquele desespero, naquela paura de tentar fazer as coisas mais loucas do mundo, para poder se beneficiar, como nós pedamos deputado federal, com 52 milhões no apartamento. O cara não tinha mais onde a votar, acho que tem um voto em São Paulo com 40 e tantos milhões. Porque chega uma hora que a pessoa perde o pé, né? Aconteceu isso com o Pablo Escobar, ele não tinha onde esconder dinheiro, antes que ele perdia um bi por ano do dinheiro que mofava ou era comido por ratos. Você acredita nisso? E o que Provérbios vai dizer no capítulo 11, verso 6, é o seguinte, A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quero deixar muito claro, não há problema nenhum em você ganhar dinheiro, não há problema nenhum em você ser uma pessoa bem sucedida, uma pessoa de sucesso, e você ser uma pessoa riquíssima, não há problema nenhum, nenhum, nenhum segundo as escrituras sagradas. Ela mostra várias pessoas que serviram ao Senhor, que eram ricos, como Abraão, Davi, José de Arimateia, em Jerusalém. O grande problema é quando você é dominado por ela. É por isso que Paulo vai dizer em Timóteo que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E isso sim gera todos os mais. O amor ao dinheiro vai gerar a ganância. Você tem sido ganancioso? Cuidado com o que você tem feito, né? Que você seja bem sucedido, que você consiga prosperidade mais dentro dos padrões normais. Deus abençoe você, cara.